ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Taxista é esfaqueado durante assalto aqui na capital. No momento do crime, os suspeitos estavam com três crianças, entre elas, dois bebês. Polícia prende três homens suspeitos de incendiar o carro de um delegado em Guajará, no interior do Amazonas. Atenção, trabalhadores, quem ainda não foi em busca do FGTS das contas inativas, só poderá sacar o benefício até o dia 31 de julho. De Parintins, nossos repórteres mostram os festejos em homenagem à padroeira da ilha Tupinambarana, Nossa Senhora do Carmo. E ainda, cuidado com caldo de cana, pesquisadores analisaram amostras do produto e em algumas feiras foram encontrados parasitas na bebida. Isso e muito mais no Jornal em Tempo, desde sábado, que já está no ar. Olá, boa tarde. Mais um taxista foi assaltado na noite desta sexta-feira aqui na capital. Ele foi esfaqueado nas mãos e nos braços. E detalhe, os suspeitos do crime, que são irmãos, estavam com três crianças, entre elas, duas de colo. Nas mãos e no pescoço do taxista, as marcas da violência. Meto a faca no meu pescoço, mandou eu botar minhas duas mãos na cabeça. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, que ele não me fizesse nada comigo. Que eu tinha uma filha de quatro anos e que ele podia levar o carro, levar todos os pertences. Ele falou, não, a gente não vai te matar, não. Só quer levar o carro e os pertences. O taxista iniciou a corrida no Nova Cidade, Zona Norte, com destino à Zona Leste. No Nova Vitória, o grupo anunciou o assalto, colocando a faca no pescoço da vítima, que reagiu. O taxista foi abandonado e esfaqueado nas mãos e nos braços nesta avenida, no Distrito Industrial 2. Ele contou à polícia militar que se sensibilizou em fazer a corrida, porque viu um adolescente e duas mulheres com três crianças, entre elas, duas de colo. É um momento que eu desconfiei, que fosse, né? Eu já passei a desconfiar mais ou menos, depois que danceram para o passar do Santo Inês, foram para o Nova Vitória, mas já era tarde, já, quando eu vi desconfiado. A PM capturou os assaltantes e recuperou o táxi nas proximidades da pista da raquete, também na Zona Leste. E detalhe, eles são irmãos. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e as mulheres que estavam com as crianças no colo, Fabiana e Fabiola Ferreira dos Santos, foram presas e vão responder por latrocínio tentado. Já as crianças foram levadas para a delegacia especializada em crimes contra a criança e o adolescente e depois devem ser encaminhadas a um abrigo aqui da capital. Uma mulher de 32 anos, identificada como Franciete Souza da Silva, foi encontrada morta em um terreno baldio nas proximidades de um hotel na região do porto de Altazes, interior do Amazonas. A mulher apresentava marcas de violência no corpo. Segundo a irmã da vítima, ela mantinha relação com um homem conhecido na cidade como Cabeludo, que está sendo procurado e é o principal suspeito do crime. A polícia acredita que possa ter sido um crime passional, mas ainda investiga o caso. Hoje foi o último mutirão de atendimentos aos sábados realizado pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores que devem sacar o FGTS nas contas inativas. Quem tem direito ao benefício e ainda não sacou, pode ter acesso em qualquer agência da Caixa até o dia 31 deste mês. Neste sábado, movimento tranquilo nas agências da Caixa Econômica Federal em Manaus. No Jorge Teixeira, Zona Leste, as filas se formaram apenas no interior da agência. E Isis chegou às sete da manhã para ser logo atendida e já faz planos com o dinheiro que sacou do FGTS nativo. Vou ajudar as despesas de casa, pagar algumas contas que preciso adiantar, né? Mas já vai ser uma ajuda para a família também. Vem boa hora? Vem, vem sim, com certeza. Na Cidade Nova, Zona Norte e no Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, o movimento também foi pequeno. No Amazonas, 28.479 trabalhadores nascidos no mês de dezembro podem sacar o FGTS das contas inativas até o dia 31 deste mês. Os nascidos em outros meses do ano também podem fazer o saque até o dia 31. Então não precisa correr, nós temos prazo para receber ainda. Quem não sacar até o dia 31 de julho, esse dinheiro volta automaticamente para a conta de fundo de garantia e vai continuar rendendo lá e, claro, ele vai poder sacar naquelas situações de saques previstas na lei. Então quando se aposentar, para a compra da casa própria em alguns casos, enfim, os principais motivos de saque. É necessário ter em mãos carteira de trabalho, documentos pessoais, comprovantes de residência e o cartão cidadão, se o beneficiário possuir. E mesmo com a documentação incompleta, também é possível realizar o saque. Aqui no estado, 252 mil trabalhadores já sacaram o FGTS, totalizando 325 milhões de reais pagos em benefícios. Emerson saiu da agência feliz e também já sabe como vai utilizar o benefício. Agora eu vou pra casa, dar uma volta com a família e só. Dá pra curtir o final de semana? Dá, final de semana vai ser ótimo. Com a família toda. Tá certo. A seguir, polícia prende suspeitos de incendiar o carro e tentar atear fogo na casa de um delegado em Guajará. E pesquisadores encontram parasitas nos caldos de cana vendidos em algumas feiras aqui de Manaus. É o que você vê depois do intervalo. E pesquisadores encontram parasitas nos caldos de cana vendidos em Guajará.